língua brasileira de sinais. Esse é o tema de hoje da nossa conversa com o professor José Mário de Marino, professora Ivani Rodrigues Silva, que são de áreas distintas, eles dizem logo mais, se apresentam dizendo de que área eles veem, mas eles têm uma coisa em comum, a preocupação com a língua brasileira de sinais, com a comunicação, com a educação. Eu vou pedir, então, para a professora Ivani se apresentar e logo em seguida, professor José Mário, para a gente entender melhor em que pé estamos e o que a língua brasileira de sinais pode dizer para nós sobre direitos humanos. Professora Ivani? Sim, boa tarde, eu sou professora Ivani, sou professora do curso de Fonodologia da Unicamp, atuo no CEPRE também, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação, que fica na Faculdade de Ciências Médicas, e nos últimos anos, desde 84 pelo menos, tenho atuado com surdos da escola regular, grupos de surdos, de alunos surdos da escola regular. Então, eu tenho trabalhado muito com a formação de professores, com a preocupação do ensino de português como segunda língua. No curso de Fono eu assumi a disciplina de Libras, desde que ele foi, o curso foi criado em 2003, 2004, e essa é a minha área de atuação. Também trabalho com projetos, né, o professor José Mário vai falar, né, tradução de Libras, de português para Libras, e também penso em materiais didáticos para o ensino de surdos. Muito bem, muito obrigada por estar aqui com a gente. Professor José Mário? Boa tarde, também agradeço muito o convite, poder participar. Meu nome é José Mário de Martino, eu sou da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. A minha área mesmo de formação, né, sou engenheiro eletricista, mas a minha área de formação é computação gráfica, visão computacional, processamento de imagem, né. Atualmente, entre outras atividades de pesquisa, temos dedicado bastante, né, com textões associados à língua brasileira de sinais. Nós temos três frentes, né, inclusive conto com a professora Ivani nessas três frentes. Uma frente é pensar na tradução automática de português escrito Libras, né, sendo apresentando, sendo apresentado o resultado da tradução por um avatar. E também trabalhamos no caminho inverso, analisando imagens numa câmera, alguém sinalizando, né, e tentar reconhecer e gerar o texto, a tradução associada àquela sinalização. E o terceiro, a linha de pesquisa, né, nós buscamos desenvolver uma ferramenta de auxílio à escrita de português para o surdo, né. Em particular, eu e o professor Ivani orientamos um trabalho de doutorado, né, em coorientação nessa linha, de pensar num mecanismo em que o surdo tivesse recursos, ferramentas, apoio para melhorar a escrita, né. O que que é melhorar? Na verdade, é colocar no formato, considerado padrão oficial, né, no português escrito. É um pouco isso que nós trabalhamos. Ok, três grandes desafios aí. Imagino. Eu queria, assim, acho que a primeira pergunta que a gente pensou aqui e nós não sabíamos, ficamos sabendo depois disso, mas ela tem relação com o que eu vou colocar para vocês agora. Nós temos dois dias para comemorar ou para lembrar ou para convocar as pessoas a pensarem, se conscientizarem sobre a língua de sinais. E nós estávamos inicialmente pensando num dia internacional, e depois vamos descobrir que temos duas datas. Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre isso. Juntando duas coisas, falando um pouco sobre porque essas duas datas são importantes, a importância é delas. E já respondendo para a gente, se existe uma língua universal de sinais, se isso é possível, ou como seria a língua, o estado da arte e da língua de sinais hoje no mundo, eu acho que tem a ver com as duas, com as duas datas que a gente está agora pensando a respeito. acho que o professor Ivani podia contar para a gente sobre a... Sim. Perfeito. Setembro, na verdade, foi escolhido pelos surdos para comemorar e relembrar, né, a luta pelos direitos dos surdos, e isso, então, por isso acontece em setembro. E o dia 26 é comemorado o dia do surdo, ou setembro surdo, porque ele simboliza a criação do Instituto Nacional de Surdos no Rio de Janeiro, então, é uma data simbólica importante, porque foi o dia da criação desse, dessa escola, que é muito importante para o Brasil, para os surdos, é uma escola só de surdos, desde a educação infantil até a faculdade, eles têm também lá o curso de pedagogia bilíngue, e diversos surdos, então, estão matriculados nesse curso, então, é um lugar, um local, uma instituição de referência no Brasil para a educação de surdos, é um instituto federal, né, então, ele fica no Rio de Janeiro, e eu acho que o mês de setembro, por ter sido criado o INIS no mês de setembro, ficou como esse mês para que simboliza a luta dos surdos por condições de cidadania, direitos civis, direitos, lutas pela escola pública de qualidade, por educação bilíngue, entre outras coisas. Eu acho que o Dia Internacional das Línguas de Sinais, que é comemorado no mundo todo, que se comemora no dia 23, é uma data um pouco mais recente, que foi criado pela Organização Mundial dos Surdos, então, as duas coisas ficam em setembro, por ser esse o mês que os surdos escolheram como um ícone, né, da luta pela cidadania e dos direitos da pessoa surda. Muito bem, e nós temos, professor José Mário, nós temos uma língua brasileira de sinais, temos outras línguas de outros países, como é que essa, como é que é essa história dessa luta, então, internacional que a gente está lembrando nesse mês de setembro? É, então, primeiro, é comum, né, as pessoas acreditarem que é uma forte relação entre a língua falada, escrita e a língua de sinais. Na verdade, isso não ocorre, nós temos línguas de sinais diferentes, por exemplo, nos Estados Unidos, que é diferente no Reino Unido, que é diferente na Austrália. E no português também, no Brasil é diferente de Portugal, é diferente de Moçambique, e assim como é que a língua de sinal e a língua escrita, falada, não tem relação, não tem relação com como a língua se desenvolveu no local e no país. O primeiro país, uma grande referência para a língua de sinais enquanto formalização dos línguas de sinais é a França, a nossa língua de sinais aqui, a Libras, ela vem da língua francesa, até porque o INS, o que a professora Ivani comentou, foi uma instituição criada por Dom Pedro II, que é a época que o francês estudou da língua para ensinar um pouco a língua de sinais e formalizar um pouco. Claro que a língua é dinâmica, ela evolui, nós evoluímos com a nossa língua, mas ela tem uma raiz dessa língua francesa de sinais, assim como a americana. O universal existe uma tentativa como tem a Esperanto, como uma tentativa só que as línguas escritas, faladas, também existe uma tentativa de uma língua universal. Mas a língua tem a... Então, cada país, cada região, cada grupo, cada comunidade, que é preservada. é correto, a língua sendo um fator importante. Então, acaba sendo um referencial para a comunicação universal, mas sem perder tempo, assim que seja, não é? Uma comunidade universal, mas nenhuma comunidade quer perder sua identidade abrindo mão da sua própria língua. Nós, portugueses aqui, nós não queremos abrir e todos falarmos, escrevemos em Esperanto. Esperanto é uma língua artificial, na verdade, uma tentativa de tentar criar algo uniforme, assim como a língua universal de sinais seria. Então, eventualmente, que pode ser na andoridade, às vezes, uma aceitação, mas nesse segundo, nesse, eu diria assim, um segundo momento, como uma segunda língua de sinais, a pessoa, assim como o Esperanto poderia ser, uma segunda língua, e na prática, o inglês é, a nossa segunda linha de comunicação, porque o Fatores Histórias acabou sendo essa língua que nós preferimos ou adotamos para se comunicar internacionalmente, como já foi mais o francês também. Sim, agora, fiquei aqui pensando, professor Zemário, há um enorme desafio, portanto, em interpretar a língua falada na forma dos sinais. Imagino que esse desafio de considerar também aspectos culturais seja imenso quando a gente fala, por exemplo, de um recurso tecnológico como o avatar que o seu laboratório desenvolve. Como que um avatar pode interpretar uma cultura e traduzir isso numa língua? Eu acho que nós estamos distantes de tratar essa complexidade. O que nós hoje pensamos e também estamos distantes é simplesmente tentar mapear, portanto, traduzir informações expressas na nossa língua, particular em português, para a Libra, que é a nossa língua brasileira de sinais. Então, é traduzir estilo, vamos colocar assim um pouco na língua e como o Google traduz línguas escritas, certo? É tentar cometendo erros que infelizmente é difícil, língua muito dinâmica, existem ambigüidades, é um tratamento complexo, certo? Soma-se aí, pensando em uma língua mais ainda, a complexidade da modalidade que é diferente, visual, espacial, então a gente tem que mapear isso também. Mas a questão mais difunda eventualmente cultura, bom, é a língua que tem que trazer a cultura, a informação da língua, que nós vamos tentar fazer, ou estamos tentando fazer, é mapear uma língua para a outra. Esse é o complexo, a dificuldade. Entendo. E assim, imagino que o diálogo interdisciplinar seja muito desafiador também. Temos aí duas áreas, engenharia elétrica e fomodiologia. Eu pergunto para a Ivani, como é fazer esse encontro de duas áreas que de início a gente olha e não as imagina num diálogo. É bem complexo a gente trabalhar com áreas diferentes, mas é muito interessante e muito produtivo. A gente tem visto isso agora. Eu sou professora da fonodiologia, mas eu sou linguista, né? Eu me formei na Unicamp e tenho toda a minha trajetória no curso de linguística aplicada. Então, a gente acaba aprendendo também a se aproximar e por quê? Era interessante também para nós da área da linguística aplicada entender um pouco, ter mecanismo para fazer essa tradução de libras para ajudar o aluno surdo na sala de aula. A nossa preocupação sempre é a sala de aula, o produto final da sala de aula, melhorar o ensino de surdo, ter materiais disponíveis, mas a gente não sabe fazer isso. Então, os engenheiros sabem fazer isso. Eu acho que essa conversa acabou sendo bastante produtiva pelo interesse que também nós tínhamos dos produtos que eles acabam finalizando, solucionando lá na engenharia e a gente tem visto que os avatares em libras têm ficado bastante perto da realidade mesmo do humano e isso vai ser muito importante. Então, acho que o Zemario vai falar um pouco da tradução que fizemos de um livro de ciências do terceiro ano em que o avatar traduzia a língua portuguesa escrita. Era da escrita para libras e quantos conceitos a gente teve que buscar para poder existir o conceito para eles poderem fazer no avatar porque não tinha na língua na libras. Então, o que nós descobrimos fazendo o projeto juntos? Que a língua de sinais apesar de ter sido oficializada que é muito positivo como eu já falei no ano de 2005 ainda muita coisa para ser feita. Há todo um processo de gramatização dessa língua que precisa acontecer. Então, no nosso projeto a gente pôde perceber isso e também pôde contribuir com isso com a criação de glossários da área de ciências porque a gente estava traduzindo um livro de ciências do terceiro ano do ensino fundamental mas vários conceitos eles não tinham uma referência na libras porque a língua não tinha entrada em sala de aula ainda, né? O momento que essa língua entra em sala de aula começa a ter essa demanda. Então, os glossários também foram, né? A gente foi construindo glossários para poder fazer essa tradução e a conversa então se tornou muito produtiva eu acho que a gente teve que trabalhar e estudar muito a descrição da libras a nossa equipe que era formada tanto por intérpretes como com surdos surdos formados por letras libras eu acho que tivemos que estudar bastante para fazer essa tradução de uma forma que fosse compreensível que respeitasse a gramática da libras porque isso era importante para o surdo entender e que construísse também um repertório linguístico acadêmico digamos, né? Para os alunos surdos então esse é um desafio grande mas a gente tem trabalhado com isso e eu acho que tem dado certo e o Zemário pode também responder por favor O que eu talvez pudesse complementar fora esse diálogo interdisciplina que realmente aprendemos muito eu aprendo bastante há também um interlingua porque na verdade nós estamos trabalhando com duas línguas diferentes trabalhando com uma comunidade diferente da nossa diferente da nossa diferente nesse sentido e portanto também temos que de alguma coisa acomodar como se esse fluxo de informação acontece tanto entre as disciplinas como entre a própria cultura barra língua e domínio dos participantes interdisciplinar já é complexo interlingua então é mais complexo ainda tem um grau a mais de mas a velocidade que a gente consegue temos aprendido muito evoluído acho que estamos sempre caminhando para frente temos muito que aprender acho que ainda não está esgotada a possibilidade mas é muito instigante muito desafiador nesse sentido muito motivador e mais motivador ainda é perceber eventualmente que se conseguirmos ter um resultado mais robusto um impacto positivo que pode trazer para a comunidade surda a informação em particular da educação elas possam de alguma forma poder entender e antes que alguém comente ou questão vou comentar a língua escrita para o surdo sim as surdos que conseguem ler mas tem uma dificuldade grande a mesma coisa de imaginar você ler em outra língua inglês tudo bem estuda há uns bons anos certo ler mas seguramente um texto que você lê na sua língua na sua primeira língua na sua língua mãe e foi mais você pega as mãos com uma facilidade você entende claro o contexto cultural que uma língua também carrega está em Machado de Assis para mostrar muito e o surdo infelizmente ou felizmente se a situação é essa vou tirar esse adjetivo eles acabam tendo ou acabam sendo fundamentalmente educados no acesso a material escrito um pouco da nossa tentativa é talvez permitir o acesso da informação que originalmente está escrito mas na forma de língua de sinais facilitar a interação e a compreensão e até as nuances e até o crescimento linguístico e quanto mais você lê no caso quanto mais você vê sinalizações de temas mais você sofistica o seu domínio de língua com vocabulário com construções e assim vai eu imagino aqui dentro do contexto da universidade nós trabalhamos com conceitos complexos em todas as áreas eu posso imaginar que vários conceitos da área de história onde eu atuo ou mesmo da área de linguística ou mesmo da área de engenharia que são complexos e como fazer a tradução disso e nisso eu fiquei pensando talvez o professor Ivani possa contribuir para essa para entender melhor qual que é o principal desafio para a língua de sinais dentro da universidade nós temos surdos matriculados na universidade o que é o principal desafio que é a universidade uma universidade que se quer inclusiva que tem isso na sua pauta qual que é o desafio além dessa dificuldade que a gente lida com conceitos complexos e essa é uma matéria-prima de trabalho é nós temos alunos surdos na universidade principalmente na pós-graduação como o Zé Mário falou nós tivemos uma aluna surda que terminou agora há pouco o trabalho dela de mestrado e na graduação é que está sendo mais difícil do surdo passar no vestibular então temos poucos surdos nas universidades de uma maneira geral mas na pós-graduação isso já está começando a ocorrer e é um grande desafio mesmo porque eles têm que entrar em contato com esses temas da academia e conceitos complexos sem uma contrapartida na própria língua então o trabalho dos intérpretes é muito complexo nesse sentido porque eles têm que traduzir de uma forma que o surdo entenda algum conceito que eles estejam explicando numa certa disciplina mas que não tem um sinal para aquilo então por isso que eu estava falando da importância da gramatização dessa língua nesse momento atual porque quando não era considerada língua não precisava ter dicionários não precisava ter gramáticas porque não era língua a partir do momento que é considerado língua aí é uma busca desenfreada por esses termos como que eu falo isso na língua de sinais célula e nós tivemos dificuldade na tradução do livro de ciência de terceiro ano primário então movimento de translação cotação planeta também não não distinguia os termos planeta terra e terra onde a gente pisa então eu acho que esse é o movimento que a gente está vendo na atualidade o Nuinis tem um projeto de pesquisa que se chama manuário que é encontrar termos para os autores acadêmicos então eles estão trabalhando com Freud Foucault nomeando esses autores e nomeando os termos e a teoria o que eles usam na teoria para que quando os surdos precisam e entram em contato com esses autores já exista essa terminologia que vem junto porque a gente sabe que as línguas são assim um exemplo é quando a gente começou com a tecnologia da informática muitos termos vieram principalmente dos Estados Unidos e a gente adotou esses termos na nossa língua e até hoje a gente usa deleta em vez de apaga mouse essas coisas então Libras precisa crescer muito nessa direção para ela poder também ser mais facilitar o trabalho dos intérpretes em sala de aula e nesse sentido eu acho que eu não estou assim um grande desafio tem muitos desafios ainda Josiane tem o desafio dessa língua entrar realmente dentro das salas de aula porque a gente está falando da universidade a gente tem na universidade por exemplo na Unicamp dois intérpretes que acompanham a vida acadêmica dos surdos da do ensino superior na verdade eles estão entrando muito mais na pós-graduação então eles assistem as aulas traduzem filmem podem ajudar também na leitura de alguns textos acadêmicos mas na escola de ensino fundamental de uma forma geral ainda tem poucos intérpretes eles eles estão em uma ou outra escola então tem a necessidade a grande lacuna de intérpretes em sala de aula de material de ensino porque como a gente estava falando antes o português não é a primeira língua do sujeito surdo é a libras então como que a escola pode ensinar português como língua materna então a gente precisa mudar a metodologia mudar a formação do professor investir na formação do professor para que ele ensine essa língua como segunda língua para o surdo tem que ter um currículo que está sendo constituído mas ainda não foi apresentado para as escolas eu acho que isso pode acontecer o ano que vem então tudo isso está para acontecer e livros didáticos para o ensino de português para surdo materiais didáticos então tem muita coisa boa que já aconteceu com a vinda do decreto mas tem ainda várias lacunas que a gente vai ter que preencher a partir de agora e dicionários glossários eu acho que a própria inclusão de libras nas disciplinas da universidade tanto nas licenciaturas quanto no curso de fonogeologia promove isso porque o que a disciplina faz ela não ensina a pessoa a ficar proficiente em libras porque é um semestre que o aluno faz da disciplina de libras mas ela sensibiliza de que existem essas minorias que eles existem e que a língua deles não é a língua oral é a língua de sinais então essa sensibilização é importante para a gente também atingir principalmente os professores aqueles que vão trabalhar com o ensino de português então tem várias lacunas mas eu acho que a gente está numa situação que permite essa reflexão uma vez que libras é considerado hoje uma língua uma língua natural e isso para a comunidade surda é muito importante porque quando você valoriza a língua do sujeito você está valorizando o sujeito e quando você desconsidera a língua do sujeito você também está desconsiderando aquele sujeito eu acho que a gente tem aí grandes avanços mas também temos várias coisas para modificar nesse momento atual eu acho que nesse sentido a tecnologia vai ajudar muito mas a minha questão eu acho que os dois abordaram sem que a gente fale tenha falado diretamente sobre ela mas o que motiva a nossa preocupação dentro do observatório de direitos humanos dentro da diretoria executiva de direitos humanos da Unicamp para tratar trazer esse assunto justamente compreender como um tema como esse tratar com respeito e inclusivamente uma comunidade de surdos nesse caso diz respeito diretamente ao projeto de direitos humanos da universidade então eu queria deixar aberto para que vocês comentem aquilo que vocês acham que é importante nessa direção língua de sinais comunicação e educação de surdos e direitos humanos na universidade qual que é qual o chamamento que a gente precisa fazer para a nossa comunidade como que a gente pode contribuir nesse desafio que eu estou entendendo tanto o desafio tecnológico que o professor José Mário colocou quanto todo esse acaboço que diz respeito a lidar com a construção de uma língua que a professora Ivani trouxe então deixo aberto para vocês dizerem ali o que como vocês veem a questão e deixar um recado para nós sobre isso José Mário quer começar? Posso começar sim eu acho que pelo menos minha compreensão meu entendimento se a gente resgatar um pouco a declaração universal de 48 pós-guerra havia várias preocupações que eu acho que são pertinentes e destacam algumas que eu acho que acaba fazendo parte concretamente nessa discussão pilares associados à saúde segurança e educação do indivíduo e o respeito a todos tratamento igualitário a ideia de que somos todos todos iguais então acho que essa que é a discussão pelo menos essa visão que tem que permear em particular estando no contexto acadêmico a coisa mais natural é a questão da educação é a questão de tentar contribuir para que todos tenham acesso à educação todos tenham acesso à informação e acho que a língua acaba permeando essa discussão sempre é difícil imaginar educação e acesso à informação portanto o exercício de cidadania sem língua sem alguma língua sem vão e obviamente pensando em minorias aí é uma questão também de nivelar colocar todos nós todas as pessoas como iguais com as suas diferenças todos nós como já diziam de perto todo mundo diferente mas que no geral a gente trate todo mundo com respeito permitindo que tenham o mesmo acesso a todos os recursos sem distinção para que a gente evolua como eu evoluo aqui eu até nem tento colocar nenhum viés moralista acho que é uma questão de garantir ou diminuir os conflitos internos os grandes problemas da humanidade se a gente olhar os Estados Unidos são os conflitos e não precisamos minimizar esses conflitos esses conflitos vem na minha opinião minimizando ou é minimizado um pouco pelo tratamento com os mesmos direitos e deveres obviamente de todos ninguém se sinta prejudicado perseguido não tem acesso a informação a justiça a saúde a educação isso cria tensões essas tensões às vezes explodem de alguma forma isso é danoso para a sociedade a gente não evolui a gente evolui caminhando junto a humanidade tem que ter presente que a humanidade evolui a medida que ela atua como um organismo a soma dos indivíduos cada vez que a gente tenta algum indivíduo só de alguma forma representar ou querer representar grandes grupos a gente da cabeça dele digamos assim a coisa não anda bem e acho que é um pouco isso a questão da língua em particular da comunidade que é surda são voltando então ao tema acho que a nossa busca ou pelo menos eu entendo que faz sentido dialogar conversar um pouco no contexto de direitos humanos é um pouco de buscar nivelar um pouco melhor dar mais acesso a informação a essa minoria que já foi bastante maltratada no ano passado foi digamos proibida ensino da língua natural deles que a língua ensinava isso foi nós como humanidades cometemos vários erros históricos no passado mas o importante é corrigir nós temos que corrigir temos que evoluir vamos cometer outros acho que sim mas temos que evitar aprender com o passado e caminhar pra frente é um pouco nessa linha que eu imagino pelo menos minha pequena contribuição acho que minha contribuição não é grande minha contribuição é uma contribuição com o gás tecnológico que é o que eu acabei fazendo da minha vida mas no sentido de facilitar permitir o acesso a informação e educação na memoria que eu acho que tem sido penalizada ao longo do tempo que eu acho que tem muito que contribui também certo acho que precisamos caminhar acho que não é uma equação difícil reduzir conflitos e ampliar respeito o difícil é colocar isso em execução o grande o grande desafio é esse professora Ivani por favor pode comentar pra gente eu acho que o direito a você usar a sua língua é é um direito essencial né pra você exercer a sua cidadania então eu acho que a gente agora tem que privilegiar a língua de sinais para os surdos porque agora ele tem o direito de usar essa língua desde que foi legitimada como língua de fato e eu acho que isso é um exercício de cidadania é é muito difícil se compreender o surdo como um sujeito brasileiro mas que usa uma outra língua que eu já ouvi muito mas ele é um sujeito brasileiro nasceu aqui como é que a língua dele é outra então acho que a gente precisa ressaltar também essas questões de que ele nasce é brasileiro mas ele não tem acesso à língua portuguesa oral e portanto ele não vai aprender o nosso sistema linguístico como os ouvintes então ele ele tem uma outra língua e ele tem o direito de usar é um direito que ele precisa exercer principalmente na escola porque como ele ele vai aprender se ele não usar essa língua se a gente pensa que a língua também é condição para aprendizagem aprendizagem dos outros conteúdos escolares né é necessário que ele consiga usar a sua língua dentro do ensino também é preciso que essa língua seja visibilizada e uma grande dificuldade nossa do Brasil é o mito mesmo de que o Brasil é um país monolíngue né que só existe o português como língua materna do Oiapoque ao Chuí como a gente escuta muito só português no Brasil e não é verdade a gente tem mais de 180 línguas indígenas faladas em alguns espaços né espaços geográficos do Brasil temos também as duas línguas de sinais a Libras e a Urubu Capó e várias línguas de imigrantes as línguas de fronteiras então na verdade o Brasil é um país multilíngue eu acho que quanto mais a gente disser isso e as pessoas refletirem sobre isso a gente vai acabar aceitando mais as minorias elas vão se sentir mais à vontade dentro do nosso país falando as línguas que elas podem do jeito que elas sabem então eu acho que essa questão da Libras vem também nesse aspecto de cidadania o surdo precisa e ter voz né como que a gente tem voz se a gente não usa a língua eu acho que agora eles têm a língua oficializada e aí eles podem também dizer o que eles pensam sobre várias questões observe nós estamos trabalhando com o nosso grande objetivo é a produção automática certo mas digamos assim estamos engatinhando uma das formas que a atual forma reconhecida com maior potencial é a que é feita pelo Google né e o que que é é analisar volumes grandes de dados os famosos corpos paralelos você tem uma língua na outra você analisa processamento 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 você começa a inferir como traduzir principalmente se já ocorreu então é mais fácil ótimo é isso que nós queremos perseguir também mas para isso nós precisamos ter um grande volume de dados nós temos algum dado traduzirmos um livro trazendo algumas poucas coisas mas precisamos coletar mais tudo que a gente consegue traduzir traduzir na mão mesmo como alguém escreveu ela ao texto vai ter que ser traduzido para nós é interessante porque aí a gente faz todo um trabalho de análise de catalogação direitinho para a gente rodar os nossos algoritmos evoluir nossos algoritmos para aprender um pouco aquilo que é difícil de equacionar o padrão da língua língua são muito complexas tem variações tem ambiguidades e de alguma forma vendo as produções você pode se aproximar melhor seguramente o Google não é perfeito está certo e estamos evoluindo está melhorando mas ainda não podemos dizer o Google Translator não é usado para traduzir a conversa de dois líderes mundiais conversando está certo porque tem alguma coisa que o ser humano consegue fazer muito bem interpretar as nuances modular as coisas e tal o algoritmo é uma coisa mecânica então para nós interessa muito traduzir hoje nós conseguimos fazer isso o que a gente faz está certo tem um texto está certo nós convidamos intérpretes ou surdos e nós gravamos o que ele faz e com isso nós aprendemos isso aí eu já era anotado então eu assim abre aspas fecha aspas eu gravei o que foi produzido mas para mim ou para nós interessa muito mais é que esses dados estão ajudando a gente a evoluir a nossa tradução automática seguramente se eu ficar no contexto bem reduzido eu consigo fazer tradução automática bastante razoável o que tem um contexto bem reduzido vou pensar assim é algo que eu estou querendo fazer de algum tempo e ainda não consigo traduzir o nosso cardápio do restaurante por que que dá para traduzir bom, primeiro porque o cardápio ele vai se repetir em um dado momento você vai esgotar o número de pratos que tem está certo aí vai esgotar os dias da semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta sei o que tem você vai poder compor se hoje a segunda tem batata e arroz e mudou vai ser na sexta que tem batata e arroz só vai estar em termos mecânicos faz muito bem aí alguém vai perguntar pô, mas por que que você não não coloca o vídeo do intérprete podemos colocar mas qual é a grande vantagem é que se você mudar agora de manhã o cardápio por algum motivo já era imediatamente resultado em tempo real o intérprete filmado eu vou ter filmado eu vou ter que editar o vídeo vou ter que fazer alguma coisa então é nesse sentido e é nesse sentido também que é importante dizer assim eu não vejo o avatar como substituto para intérprete muito menos em sala de aula eu vejo como recurso de alguém por exemplo vai ler um livro que é o nosso caso de traduzir o cara está em casa não tem intérprete eventualmente os pais também tem alguma dificuldade com o conteúdo ele pode ler sozinho ele pode estudar sozinho e ele pode usar uma ferramenta automática para isso essa que é a ideia então se você disser vamos colocar no saco se o texto for estático a gente faz se ele começar a mudar muito aí a gente precisa ver a qualidade que a gente vai conseguir fazer automaticamente no momento eu tomaria cuidado de fazer coisas automáticas e apresentar para o público por quê? porque pode causar uma má impressão uma falsa expectativa expectativa negativa então um pouco essa é a minha preocupação nós temos algumas algumas soluções aí disponíveis tanto comercial como pelo governo federal que são infelizmente não são boas certo? e o discurso de que eu ofereço essa situação é melhor do que nada eu concordo mas por outro lado muitas vezes sensibiliza da maneira errada a comunidade certo? e essa é uma coisa que me incomoda você vender que aquilo faz e acontece não é bem assim cria uma falsa expectativa que acaba sendo não produtiva então acho que chegamos a um momento importante durante duas datas importantes para discutirmos e pensarmos sobre direitos humanos e a nossa relação com a comunidade de surdos com inclusão convocando o papel da universidade nesse nesse grande desafio e eu gostaria de agradecer muito ao professor José Mário de Martino e ao professor Ivani Rodrigues Silva e o desafio é nosso seguimos seguimos nessa nessa construção muito obrigada e aí e aí Obrigado.